São João e Santa Margarida de Porto Martim A salva de palmas para eles Amém. 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 Agora com nossos afetos, o assunto vamos apresentar Vão ter a visita dos seus netos, é o que vocês vão presenciar Duas avós com certa idade, os seus netos vão receber Mas não aceitam na verdade, coisas que a seguir iremos ver Como é que tem a dia linda, duas avós nos nossos dias Nunca aceitarão ainda, as novas tecnologias Os netos as vão visitar, se então se na sala com elas Mas nem se queixem vão olhar, uma vez pra cá Ai que alegria, sintesito de mim, os meus netos os vão visitar Ao tempo que esperava um dia assim, mas estava difícil deste dia chegar Ai saudades que estão-nos ter aqui Então, o Pauloinho e a Inês, a última vez que os vi, foi a Luto mais de um mês Ah mãe, Luís, o que é mãe? É tu O que é que eu mando a fazer? O que é que dizer? Quantas vezes eu já disse? Baixa a língua Para a minha mãe acerta a cama sem dizer Abaixa a língua Ah mãe, eu já não posso Com coi, não andas com ele às costas Mas são duas pessoas com alguém aqui do Parque do Prém Ah mãe, estás-me ofendida Estás a dizer que já não posso, com ele não andas Ai, o que é que está a te fazer a gente? Eu já tenho tanta chatiça, isso é se a mulher me cai de repente É no vento Ah mãe, vai para a caminha, por lá, mas pode Eu já te disse que mora Ai, eu não posso Ah, eu vou-me esquecer A minha salinha está um aceito Para receber os meus netos daqui a pouco Ah, eu estive a pensar E eu vou-me aceitar aqui ao meio Eu vou-me aceitar, dá-os de cada lado Ah, Roberta, tu como é que estás? Ah, nada linda aqui Ah, mulher, a correr para a frente e para trás Ela arrematou-me as coisas para eles Ah, deu linda A manha que me está a meter os nervos em braça Tu não sabes que há bocado, ela levantou-se à cama sem me chamar? Ai sim, olha, na semana que ela fica em minha casa Nunca se levanta sem me chamar Ah, ela aqui está para me inquietar Ela faz-me cada coisa esquisita Ah, mas eu estou aqui a reparar Tu da maneira que estás-te a arrematar Não me digas para esta visita Ah, mulher, o meu filho e a minha filha Maria Tu sonaram-me ontem e penso que mais ou menos ao meio-dia A dizer que os meus netos viam visitar Ah, Deus linda Há saudades que estão-lhes de ter aqui à minha beira Olha, vai ser para estar ali sentado à tarde inteira Vai ser uma tarde só para conversar Ai, vai ser uma visita de noite A teres aqui os quatro netos de uma vez Ah, porque já correu-os Olha, já fui à vinda da Rita Olha, comprei sacos e sacos de batata frita Uma dúzia de queijadas que ela me fez Pô, cheguei a casa Olha, dei aqui um jeito aqui aos meus apesuentes Olha, também comprei umas kirkicolas que tem ali O que é isso? A menina base Comprei na base Ah, aquela base tem pouco que presta-se para uma pequena Para os pequenos bebês Ah, coca-cocas Comprei estas coxas Olha, dei um minuto E fiquei, foi sem dinheiro Niu-niu Para os meus medicamentos Olha, nós vamos consular-te para eles aqui Ah, eu acho que eles já estão aí para um lugar ali à frente Ah, desceita-te aqui, fica um bocado demais a gente Ah, porquê, Eva? Ah, eu não Ah, mãe, agora não, mãe Ah, mãe Ah, mãe, para de recia Para de recia Alberto, eu já não disse para a mãe seca essa pá Mas ela não é que me manda Ah, mãe Se é Para as alminhas, vai para a caminha Toda vez para a caminha Depois tu dizes que estou toda mejeada Ah, hoje por acaso, não Nós costumas-te mejear Vá para a caminha Hoje tens-me todo o dia Fechada em queda numa cama sozinha Ah, mãe, por hoje a gente troca-te a prova Anda lá Ah, dilúvio Ah, não estava Não, minha filha E estava muito atrevida Olha, os pequenos já cheguei Ah, saudades Ai, saudades Ai, estou que aceitar Como é que vocês estão? Ah, ah, bem Mas eu estou aqui a reparar Hoje nem sequer um beijinho que dão Ah, dilúvio Hoje na décima vão dar Não é que me gabar É que os pequenos gostam muito bem, então Ou estão é cansados Virem toda a gagem de garros Há aqueles aparelhos que trazem na mão Se és avó e estás só Chama aos teus negros Chama aos teus negros Se queres dar um bom jantar Chama aos teus negros Chama aos teus negros Vais precisar de um lugar Para se sentarem Sem muitos móveis E terem, então, tomada a mão Para ligarem os telemóveis Para ligarem os telemóveis Vamos sentar Aqui eu vou dar umas cozinhas aos pequenos Uh, lá avó Ora cá eu vou comprar para vocês Uh, avó Com pouco para vocês, meus amores Uns repressadinhos e uns platinhos Vocês comam Com os sabonzinhos Até Tenham aí baixos sabores Oh, Alberto Eu não me quero armar E quem piora Mas com os igual Eu nunca vi Eles estão sentados Aqui à meia hora Nunca os vi olhar para ti Ah, violino Eles não olhar Mas vão olhar Eles estão a estudar E tem que estar atentos Àquilo que estão ali Ora realmente Que eu estou a acreditar Oh, então Estou a acabar O trabalho Que a escola mandou fazer Desculpa, vizinha Alberto Ah, aquela mas tinhas a porta aberta E nisso quer chamei Que me devia te chamar Ah, os irem a entrar Ah, imagina saber Que tu tinhas tanta companhia Senão eu nisso quer Dinheiro entrar Ah, os irem Oh São os meus ricos netos Que vieram visitar Olha Tinham saudades de minhas De morrer Ah, Paulo Olha as maminhas da avó Para as sobra-se Ai, Alveta Para aqui Quem estão a ver Eu estavas cheio De saudades De te ver Não é que és a apresentar? Oh, estou lá Para a minha Para a Inês Uh, Inês Ah, Paulo Olha a tia de Luinda E a vizinha Alzira Também vieram vestir É o mesmo falar com o aparelho Ah, que é Isto parece mentira Esses rapazes Eles vão ter a cabeça para o outro Olha, estou aqui Desde que saí da igreja E nunca os vi olhar Para a avó Uma vez que seja Ah, de Luinda Mas dá a olhar Mas vá a olhar Tu tens que entender Que eles têm muito o que fazer E é dar graças a Deus Olha, os meus netos Que eles vão vestir Há só um monte de frentes todos Ah, porque é que os potentes Estão de frentes moios? Olha, malão Me entram Começam logo a beijar E nunca vi Netos amigos A avó com eles Eu às vezes até tenho A que breguiar Porque eu fico toda Lá moçada Deu a boca deles Olha, que é Estão não tenho netos Porque eu sou solteira Ah, mulher Quem é que Que é mesmo Dessa maneira? Olha como é Tantas cá para aí Mas, Alberto Amor de netos Deslavado desta maneira Foi coisa Que o amores Que nunca vi Tchau, Alberto Adeus, meus amores Obrigado De terem vindo Visitear O Paulinho Está magrinho Ora, aquelas Olha Enfim, de boca aberta O mundo está Dá para se acabar Ah, que lhe nasceu Que se errou Mas isto realmente Mentira Olha, sempre Que doido Naquele telemão Ah, que Que é que Os viés fazer aqui? Os entrar Os sair Os nunca Olhar Para ti Sempre Que doido Naquele aparelho Parecia a ser O Luí Papinhas De um automóvel Ah, Zine Eu tenho Aitar Graças a Deus Vieram ver O que importa Olha, o bem Que são os meus netos Fez-se-me igual Aos teus E nem os queria Ver à volta E o Luí Da, também Estou Oh, quem Se tem dinheiro Nenhum Para os mesmos caminhos E aqueles Grandes Sismes Nurgentes Nem caso De mim Pizeram Ai, isto Dois parados Olha, mamaram Os russados E os colados E nenhum beijinho Deram Dá cá um beijo A tua avó Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Ou vejam só Valeu a pena Ela não vai Dá cá um beijo Lindo netinho Dá cá um beijo Oh, meu querido Não sejas má Só um beijinho A este mundo Está perdido Ah, virunda E nunca fui mosquinha Mas olha como a coisa é certa E passei a noite inteira A pensar nos netos Do Irmã Alberto Ai, é verdade, mulher Canalha mal adequada Falta de respeito De amor E de maneiras Só me pareciam quatro Anemás sentados Naquelas cadeiras Ah, que ela mais deixa estar Que o Irmã Alberto Também é muito mosquinha Olha, e sempre Que a mania da grandeza Tu por acaso Viste o mal descer Que ela tinha Debaixo da cóndia E debaixo também Oh, do que na vida? Ai, a vossa ouro Já não passa lá Mais de mês Consistente Ai, eu agora Tenho que ir à loja Da margarita Vou comprar umas coadas Que os meus netos Vêm vestiar Ai, eu então vou à minha vida Que a vida dos outros Não está para me preocupar Olha, e esta aqui? Para a alzira Ah, que é lá Dá foda-te para te ver? Deves ter coisa Para me contar Pois, com certeza Tu, Irmã Teve-me agora aqui Olha a falar mal Ticos É cada coisa Que é de mim zé Ai, essa mulher Deve estar a punha Com certeza Claro, calma Sabes lá Diz-se que tinhas Um monte de esterco Debaixo da mesa Uma coisa Que dava Para encher de pá Ai, em nome do pai De filho de espírito Só a fazer isto Ah, que ela esquece Tu, Irmã Mete o nariz Em todos os lotes Ai, Alberto Mas eu queria dizer No entanto Tu tens os netos lindos E muito bem E decores A alzira Não precisas dizer mentiras Eu sei Que os meus netos Não têm a educação Que eu queria Olha, anda Com os pais E os avós Peça a causa Da terneto Constantemente Olha, mas eu penso Que a canalha Hoje em dia É quase toda igual Infelizmente Há aquela consertez Isto cobre da praia Também É tudo igual Tudo Tudo Ai, as horas Estão depressas Ai, como as horas Estão a passar Uh Ah, mulher Que luta é esta? Há que os meus netos Estão a chegar Ah, então Vão-me embora Para estrovar Mas como ia passar aqui? Não, sim Tenta-te ficar aqui Com a gente Para ver os pequenos Ai, paciência Ah, mãe Eu agora não estou sem aqui Vá para a caminha Os meus netos Estão a chegar Ah, deixa lá Que tens mais sorte Porque esta Os meus Os meus Estão muito melhores Anda lá É sim Por fim Este é triste Não, não Ah, e os meus Ricos noetes Águio linda Águio linda Pude bolinho Tá-lhe doinho Vê a canalha Bem-escoada Eu só tenho A agradecer a Deus Ai, é verdade É o saldo Educação esmerada Ou estou muito enganada Ou sou um bando Passecidos com os moios Olha, Alberto Estão não queres comparar De quais são os meus Gatos tuos Não, eu não estou nada A comparar Pelo contrário Lindos netos Estás ali E a diferença Sei que estão entre os meus E os teus Por natureza É que os meus Tinham os peixes De chão E os teus De muito adequados Que estão Têm as patas Em cima da mesa Trichos, trichos, trichos Trichos, trichos Há tão mais a voz Cheias de saudades De vir o nevinho Soz e soz e soz Lá choram baixinho Soz e soz e soz Querem um beijinho Soz e soz e soz Lá choram baixinho Soz e soz e soz Querem um beijinho Senta-te Estou só a ver Olha, realmente tens razão Eu também já percebi Que indeciasmados como eles estão Nem sequer se lembram Que eu estou aqui Ainda bem que percebeste Eu pensava que tu não vias É, louvado seja Deus Ah, violenta Não eras tu que dizias Que os teus netos Eram melhores que os meus Olha, dizia sim Mas é mentira Às vezes falámos Sem ter a certeza Exatamente Que um beijinho Diz era Alzira E que tinha um monte Estesse com esta mesa Eu, quem disse isto foi ela Ah, não foi o que ela me disse Isso é mentira É na boca dela Ah, eu acho que Alzira Que é chatice Amanhã ela acaba Estas veneiras Esta lindinha Esta lindinha E este aqui É este Isto é muito boa Olha aqui a vossa bisavó Não tem um minuto Para cumprimentar Ah, mãe neve Mas eles não te Não te dizem nada A ti Conto mais a mim Ah, mãe neve Se fossem teus O que é que tu fazias? Estavas para a rua Vai andando Vai andando, mãe Que já está tratada Rua Ponham-se a andar Ou melhor Esperem aí Precisamos de conversar Vocês sabem quem é que eu sou Sou a mãe da vossa mãe Aquela que vos criou Como eu criei ela também Crédiozinha Estás tão tirando Olha a rua Nem vias ter entrado Ai, que gente desconfiada E eu que fiz um mexerico Numa cozinha de nada Imaginemos que tivesses um mexerico Rua A pequena vães De cá para o Porto Martins Olha, como eu estava a falar E sei que os tempos mudaram E que vocês começaram a desprezar Aqueles que vos amam E vos criavam Porque o tempo que vos resta Só está a dar Para essas porcarias que compraram Vocês simplesmente vão ignorar Aqueles que as fraldas vos trocaram Aqueles que continuam a alimentar Sim, porque vocês nunca trabalharam Aqueles que tiram da sua boca Para vos dar Coisa que vocês nunca notaram Nós, idosos, sabemos Que os tempos estão mudados E até aos poucos Nos vamos habituando Mas dói muito Sermos desprezados Por aqueles que mais amamos Pronto Por hoje fica mesmo assim Podem ir Sejam felizes com o que importa Esperem Mas se um dia sentirem saudades de mim Já sabem o número da porta Mas como a vida é um mistério Se a porta estiver fechada Não me vaiam visitar ao cemitério Porque aí não serve de nada E eu E aonde eu estiver Vou pedir com afeto Os adeus Pai Nosso Senhor Que onde os netos Dos meus netos Nunca vos trocam Por um pecador Ah, meu lindo Isto fez-te mal De facto Não flates Não vai Ah, não vai Ah, não Não sei Ah, tia Laurinho Como tu estás a ver Isto é para tu usares Porque tu tens de ir Mas se trabalha com esta máquina Ah, minha amiga Isto não tem nada que saber É só passar o leite Para baixo E para cima Para baixo E para cima Para cima 100% 100% Olha o jardim A nossa cidade Olha 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 o preto Ah, meu Deus E lá vai Os membros Em gel Mas se conduz Lá Ah, tia Laurinho Daqui A gente pode Me esquecer O Dinho T Eu nunca pensei Que o idade Que estão Ter um doido Tanto valente Ai, eu não acredito No que estou a ver Ah, tia Laurinho Daqui Eu vou a regiá Pois vais receber Um CBC Que eu vou-te mandar Ah, meu Deus 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 O que é que faz aqui O Silveirinha Nu? Ah, meu Deus Ah mãe que explique! Pois isto é, é verdade-se que tirem de note. E depois mandem-lhe para mim. Ah mãe, mas não! Para que é que é não? Pois vão estar na ceia porque eles querem. Ah mãe! Ah, antes que a minha paciência eu te volto. Ah mãe, diga-me o que é que está a fazer de forma bem direitinha. Estou descarregando um cinema sexy rock para ver logo à noite. Ah mãe, está a descarregando um cinema sexy rock? Não é sua. Para ver logo à noite. Ah mãe não está, vamos? Ah de linda! Ah mãe, está deudinha! Agora vamos levar a mãe para a caminha. Cantei aqui o linda, tuas amores dos nossos filhas, nunca aceitarão ainda as novas tecnologias. Os netos as vão visitar, se então se cançam lá com elas. Mas nem se deixem pra rodar, uma vez pra cá. Foi desta forma que nós demos, no assunto um ponto final. O que viram foi o que fizemos, pra festejar este carnaval. sabemos da nossa idade, e cada um do que é capaz. Mas temos à mesma esta vontade, de há vinte anos atrás. Um monte de brinquedos, para ver logo à noite. E cada um do que é capaz. Um monte de brinquedos, eu tenho um monte de brinquedos, um monte de brinquedos, um monte de brinquedos. Uma vez dragadas A despedida corta a alma e o coração É como uma porta que se abre à solidão Sempre que acenamos o lenço e nos despedimos De um lugar onde alguém que amamos de verdade Dentro do nosso peito sentimos este sabor da saudade O coração de quem bate Mais saudades só tão ruins Mais comigo vou levar-te Para o Porto Martins Para que santa a querida Que no nosso alma brilha Abençoa sempre a vida Como toda esta ilha Há sempre quem ajude Este bailinho com prazer E essa atitude não podemos esquecer As câmaras da ilha deram apoio e alento Tal como a nossa junta e a de São Sebastião Para todos um agradecimento Do fundo do coração No coração de quem bate A saudade só tão ruins Mas comigo vou levar-te Para o Porto Martins Para que santa a querida Que no nosso altar brilha Abençoa sempre a vida No povo desta ilha Enquanto o pano fecha Enquanto o pano fecha Para pararmos de vez O nosso centro deixa Um abraço a vocês É sempre tão bom vir aqui passar este bocado E no palco sentir Vossa amizade verdadeira Por tudo isso muito obrigado E viva a ilha terceira No coração de quem bate A saudade só tão ruins Mas comigo vou levar-te Para o Porto Martins Para que santa a querida Que no nosso altar brilha Abençoa sempre a vida Do povo desta ilha No coração de quem bate A saudade só tão ruins Mas comigo vou levar-te Para o Porto Martins Para que santa a querida Que no nosso altar brilha Abençoa sempre a vida Do povo desta ilha Abençoa sempre a vida E aí Música 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 Música